Música Vem cá, vem cá, no meu cordão, vem cá Me dá, foi me dá, a tua mão, ia ia Que o baile tá gostoso, como que? Vem cá, ia ia, vamos, tamba, descangalhar Quá, 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 quá Vem cá, vem cá, no meu cordão, vem cá Me dá, foi me dá, a tua mão, ia ia Que o baile tá gostoso, como que? Vem cá, ia ia, vamos, tamba, descangalhar Quá, 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 quá Vem, que tá gostoso, moreninha, tá gostoso Tá com a rasta pé Vem, morena, vem cá Que eu quero te ensinar como é que é Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, no meu cordão Vem cá, me dá, foi me dá, a tua mão, ia ia Que o baile tá gostoso, como que? Vem cá, ia ia, vamos, tamba, descangalhar Quá, 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 quá Vem cá, vem cá, no meu cordão Vem cá, me dá, foi me dá, a tua mão, ia ia Vem cá, no meu cordão Vem cá, ia, vamos, tamba, descangalhar Quá, 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 quá Vem, que tá gostoso, moreninha, tá gostoso Tá com a rasta pé Vem, morena, vem cá Que eu quero te ensinar como é que é Vem cá, vem cá, vem cá Quá, 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 quá Vem cá, vem cá, com meu cordão Vem cá, me dá, me dá a sua mão E o pai está gostoso como o teu Vem cá, vem cá, vamos samba de samba Quá, 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 quá